É-me extremamente grato encontrar-me outra vez junto de vós, velhos amigos e camaradas. Todos pontos para uma combate e para uma luta que se nos apresenta mais uma vez. Não será apenas uma vitória do Partido Socialista que pretendemos, mas transportar Portugal de novo, um Portugal em que acreditamos, um Portugal de progresso e um Portugal em que se faça realmente uma verdadeira educação para os jovens, uma manutenção do trabalho para todos quantos pretendem e principalmente para os idosos. Acreditamos que vamos vencer e que a crise que se abateu sobre o mundo inteiro e que tanto prejudicou a evolução do nosso governo, que seremos capazes de ultrapassar esse mau momento e de estancar a onda terrível do desemprego e construir uma melhor via de progresso. Mas não se trata apenas de ganhar umas eleições. Temos que garantir todo um programa de governo e um padrão novo de vida social do país. Principalmente porque a luta é difícil. Os nossos inimigos revelam-se, fora de todo o oportunismo político, que não se compadece com esse futuro. De um lado, uma esquerda radical, fazendo uso de reações demagógicas. Do outro lado, uma direita cada vez mais saudosa do autoritarismo e do sentido beato e reacionário dos velhos tempos. Queixam-se. Queixam-se que lhes falta o ar e a pureza de uma atmosfera democrática. Mas aconselharam-lhe ainda há bem pouco tempo uma continência durante seis meses de liberdade e de expressão. Falam hoje de rigidez económica para grandes realizações. Mas esquecem que em tempos de tanga, como eles próprios diziam, decretaram a sua realização. Falam de autoritarismo e arrogância no poder. Mas durante o seu tempo de governo, mostraram a soberania de um poder absoluto. Falam de lealdade e princípios sãos de convivência política. Mas chafurdaram a imagem de intrigas, maledicências e escândalos para que procuram arrastar os seus adversários. Acima de tudo, devia haver consciência plena daquilo que se hoje tanto se apregoa no campo adversário. Não basta falar dos problemas de hoje, mas sim, acima de tudo, aceitar a responsabilidade de quem no passado os cometeu. Será com certeza uma das batalhas mais duras, principalmente pelas armas que os nossos adversários irão utilizar. Será uma batalha em que precisaremos de todas as nossas forças. A convicção forte das nossas razões. A solidariedade do nosso governo ao partido e a todo o país. E a aquela que será a grande bandeira do nosso partido neste momento, todos aqueles que nos vão representar nas próximas eleições. É isso que de todos vós, de todos nós, aqueles que somos socialistas, aqueles que somos portugueses verdadeiramente, nós queremos e nós podemos ganhar estas eleições. Viva o Partido Socialista! Viva o Partido Socialista!